Música Onde a gente pode se deitar no canto Se amar na régua escutando o 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 canto. É de lugar mais, acho Stark, é deингiel. Bonito e tranquilo pra gente se amar Vamos chupar Se você não vem comigo Cada vício tem valor Vem lá de um paraíso sem amor Sem amor não vale nada, tudo bem, tudo bem Mas se você não vem comigo Tudo isso vai ficar E de janeiro esperando Muitas coisas E além do horizonte Por dias de tranquilo Ele já tentava O dia pra gente se amar Na 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 C Spears